Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News, eu sou o Ricardo, é um prazo ter você por aqui e vamos começar a edição de hoje falando aí sobre a confusão que deu aí nas últimas horas na agência SM, onde integrantes do grupo Exum rescindiram aí seus contratos exclusivos com a SM. A média coreana havia dito que eles tomaram aí medidas legais contra a empresa por pagamentos atrasados e acordos irracionais. O representante legal dos artistas anunciou que os três estão encerrando seus contratos com a SM a partir do 1º de junho. Desde 21 de março, os artistas enviaram sete solicitações para que a SM fizesse aí a prestações de contas sobre as despesas e gastos do ExoCBX, mas a SM se recusou a enviar. Pela Lei de Desenvolvimento da Cultura Popular e da Indústria Artística, a SM tem a obrigação de fornecer os dados de acordo com o contrato de exclusividade. Também foi dito que a SM não estava satisfeita em fazer seus artistas assinarem contratos de 12 a 13 anos, mas querendo que assinasse contratos de 17 ou 18 anos. No meio daquele barbado todo, a SM afirmava que havia forças externas se aproximando de seus artistas para fornecer informações falsas, aconselhamento jurídico e aconselhar os artistas a ignorar seu contrato atual enquanto assinava com outras partes. A SM diz que tomará medidas legais contra essas forças. Aí você sabe, né? A fofoca ocorrendo em todo mundo e a mídia disse que essa tal força das eternas era a BPM, a Big Planet Made. A SM foi lá e confirmou que era a BPM. Então, a BPM veio e negou as acusações da SM sobre ter envolvimento na disputa da empresa com o ex-CBX. A SM afirma que o diretor interno da BPM encontrou-se com o CBX com a intenção de recrutá-los. O diretor disse que se reuniu com eles, mas de forma amigável, sem a intenção de fazê-los assinar contratos. Depois disso, a SM havia soltado uma nova nota dizendo que todos os seus artistas podem sim pedir extratos de ganhos que a empresa irá fornecer. Depois, a agência negou o adiamento da gravação do M-Video como back do EXO e afirma que o Beikan, o Chen e o Chiumin participarão como planejado. Eita que o projeto SM 3.0 está bem agitado, hein? O outro que deu adeus aí foi o T.O.P. do Big Bang. Através do Instagram, ele confirmou que deixou aí o Big Bang, abre aspas, eu já saí. Eu já disse a vocês, galera, que estou saindo e estou agora encarando um novo capítulo na minha vida desde o ano passado, fecha aspas. E tem mais uma polêmica aí envolvendo uma integrante do Baby Monster. A Aido é acusada de racismo. A Aido fazia aí um cover da música de Nicki Minaj em uma apresentação em uma escola, mas a polêmica está na letra em que ela pronuncia uma gíria que é considerada racismo. Os fãs que consideram aí racismo por parte da Aido está pedindo para que ela peça desculpas. Já uma fã base internacional do Baby Monster falou que mandou um e-mail aí para a Aido para que ele se pronuncie sobre o caso. Até agora, a agência não disse nada e nem a Aido. Alguns fãs falam em que ela deveria ter prestado atenção no rap que ela cantou, pois continha atos racistas. E segundo esses fãs, já que ela decidiu cantar, é porque ela sabia o que estava fazendo. Ou seja, culpando ela. Esses fãs que culpam a Aido por ato racista, pede aí a expulsão da Aido no grupo. E será que a agência aí vai falar algo sobre isso? Não sei, mas assim que sair você vê aqui em nosso canal. E amanhã a gente tem estreia de quadro novo no canal, onde iremos falar sobre fake news. É estreia do quadro fake ou real? Gosta aí do estilo da abertura nos anos 80 e 90, hein? Essas notícias que você viu aqui hoje, você vê em nosso site, fmkpopheats.com E você já sabe, né? Se inscreva aí em nosso canal, curta aí nosso vídeo. Eu sou o Ricardo, é sempre uma honra ter você por aqui. E a gente se vê!